Então, gente, abram os livros, por favor, na página 308. Temos reflexões sobre a noção de grau. Vou iniciar a leitura e em seguida eu peço para alguém ler. Então, abram os livros. Nada de deixar para abrir, só no momento em que eu pedi para fazer a leitura. Nos nomes, o grau se expressa de duas maneiras. Aumentativo e diminutivo. No entanto, deixa eu aceitar que tem gente que vem para entrar. No entanto, na maior parte das vezes, o grau não diz respeito à noção de tamanho. Frequentemente, empregamos as palavras no aumentativo ou no diminutivo de acordo com nossas intenções comunicativas. Para que essas intenções sejam compreendidas pelo nosso interlocutor, é preciso que ele observe bem as informações contextualizadas. Ative seu conhecimento de mundo e etc. Por exemplo, quando alguém vê um automóvel muito caro e bonito, desfilando nas ruas, diz que viu um carrão. Ora, empregada no aumentativo, a palavra carrão nada tem a ver com o tamanho propriamente dito do carro, mas com seu alto valor de mercado, sua beleza e etc. O mesmo acontece quando chamamos Carlos de Carrinhos, Paula de Paulinha, Pedro de Pedrinho. Nesses casos, a desinência de grau normalmente expressa a intimidade com quem tratamos essas pessoas. Interessante notar também que, ao adicionarmos uma desinência a um radical, não estamos produzindo uma palavra nova. Assim, pedrinha não é uma palavra derivada, mas uma variação da palavra pedra. Então, gente, o que eu tenho a dizer sobre essa questão da flexão de grau? Em resumo, o que esse texto quis dizer? Que o aumentativo ou diminutivo, inicialmente, ele foi criado para dar uma ideia realmente de aumentar ou diminuir algo. Só que, com o passar dos anos, com o desenrolar da nossa língua, essas noções foram criando outros conceitos, se atrelando a outros conceitos. Como? Quando os pais de vocês estão tratando vocês com carinho, provavelmente chamam o nome de vocês de um diminutivo, ou apenas uma parte do nome. Quando eu era criança, meus pais me chamavam de Aninha. Aninha, Ninha, Inha, qualquer coisa é um diminutivo, que era para mostrar que estavam com carinho. Quando tinham raiva de mim, me chamavam de Ana Caroline, meu nome completo, porque tinham raiva e toda vez que eu via Ana Caroline vem aqui, eu já sabia que a situação não estava boa. E, do mesmo jeito, funciona como aumentativo. Menina, que casão. Por mais que o aumentativo de casa não seja casão, nós dizemos, às vezes, casão. O ideal é casarão, né? Ou até casona, em alguns casos. Mas casão, não. Aí, menina, olha o carrão passando ali. Tá motona. Motona. Quer dizer que a moto é grande? Não, quer dizer que a moto é muito boa. É muito boa, ela é potente, ela é cara, provavelmente. Então, nós usamos o aumentativo quando queremos impressionar. E o diminutivo quando tratamos com carinho, na maioria das vezes. Quando tratamos com uma certa afeição. Temos a primeira questão aqui na próxima página. Temos duas capas. Temos duas capas. Alguém poderia ler? Aqui na tela não fica tão boa fazer a leitura. Tão bom de fazer a leitura, quer dizer. Alguém poderia fazer a leitura? Eu. É da capa, né? Do texto. Capa 1. Leão vira gatinho nos aflitos. Capa 2. Espancou filhinho e foi em cana. Para entendermos bem os textos que circulam à nossa volta. Precisamos utilizar nosso conhecimento de mundo. Informações prévias são bastante utilizadas. Na interpretação. Por exemplo. Para entendermos a manchete principal da capa 1. Precisamos ter informações. O esporte. Um dos clubes de futebol do Recife. É conhecido como Leão. E um de seus rivais é o Náutico. Cujo estádio fica no bairro dos aflitos. No Recife. Pensando nisso. Responda as questões a seguir. Letra A. Que fato é abordando a manchete principal da capa 1. Então vamos lá agora. Página 309. Primeira questão. Então. Página 309. Página 309. Página 309. Primeira questão. Letra A. Que fato é abordado na manchete principal da capa 1? Fala sobre o que a capa 1? A derrota de quem? Foi do... Foi do... O esporte. O esporte é o leão. Então, leão vira gatinho. Quem foi que perdeu? O esporte. O esporte. Então é a derrota do esporte. Para quem? Para o... Para o náutico. Para o náutico. Gente, só tem o Antônio, é? Nessa aula. Bom saber. Então, a derrota do esporte para o náutico. Em que lugar? No estádio dos aflitos. Vocês viram na parte que o Antônio leu que... O náutico, o estádio do náutico, fica localizado no bairro dos aflitos. No bairro dos aflitos, em Recife. Por isso que a derrota do esporte para o náutico no estádio dos aflitos. A capa 1 diz isso. Letra B. Deixa eu ver uma pessoa para ler aqui. Everton. 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 Está mesmo sem microfone. Vou ativar o seu para ver se você está sem microfone. Viu, bonitinho? Se esconde para se parar da aula. Na capa 2, qual é o sentido da expressão foi em cana? Foi para a cadeia, apodreceu. Foi em cana. Foi em cana quer dizer que... Foi para a cadeia. E que a pessoa que agrediu a criança foi presa, né? Foi para a cadeia. Camila. Camila. Camila, próxima. É o que vai responder. Lei, para ela fazer a leitura. Nas duas capas, podemos identificar na manchete principal a ocorrência do diminutivo. Explique com suas palavras, qual é a importância dessa flexão de grau nos dois casos. Nas duas capas, nós temos o uso diminutivo, gente. Observem, na primeira, nós temos leão vira gatinho, espancou o filhinho e foi em cana. Por que foi usado gatinho e filhinho? No quesito gatinho, acho que foi para mostrar mais que virou... Vou colocar o termo animal, mas é mais para um ser em defesa. Perdedor, né? Perdedor, né? Tipo, e filhinho, mas também com uma forma de carinho junto com o sarcasmo. E filhinho, vocês, a questão de um certo sarcasmo, né? Observem que fala como se a criança, gente, fosse realmente em defesa. Agrediu o filhinho, a criança é em defesa e o cara foi em cana. Então, no primeiro caso, como a Camila realmente falou, nós temos gatinho com uma forma de gozação mesmo, de rir. De rir, ah, virou gatinho, virou um perdedor, como o Antônio tinha falado. Então, na capa 1, o diminutivo sugere um som de gozação com os torcedores do esporte, devido à derrota para o Náutico. Deixa eu colocar essa parte aí. Na capa 2... Na capa 2... Na capa 1, o diminutivo sugere um tom de gozação com os torcedores do esporte, devido à derrota para o Náutico. E na capa 2, o diminutivo é responsável por despertar no leitor a indignação diante do fato abordado. Nesse caso, a flexão de grau amplia o sentido de indefensabilidade da criança. Ou seja, que a criança é em defesa, amplia essa questão. Segunda questão... Eloise... Produza três frases utilizando palavras no aumentativo ou no diminutivo, em que as desinências de grau não expressam noções de tamanho. Gente, eu quero que vocês produzam agora três frases que não expressam tamanho, o diminutivo. Vou perguntar a você. Deixa eu ver quem eu pergunto aqui a primeira frase. Qual a pergunta? Que para vocês criarem três frases que usem o diminutivo, mas que esse diminutivo não indique tamanho, não mostre tamanho. Maíla... Cria a primeira frase, por favor. Maíla... Maíla está na aula. Pronto, pode digitar pelo bate-papo. Cria uma frase que use o diminutivo, mas que esse diminutivo não fale de tamanho. Fale de outra coisa, mas de tamanho não. A Maíla vai criar a primeira, a Renata vai criar a segunda. Renata... Eu vou criar a terceira. Pode. A Maíla já criou a primeira dela. Renata, estou aguardando. Estou pensando. Vou anotar a Maíla aqui. 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 Meu primo é muito fofinho A Maíla já disse Aquela casinha era adorável Tá no diminutivo? Não Se você levar pro sentido de que De que a casinha Era uma questão de afeto, não Mas se você levar no sentido De que é uma casinha pequena Aí sim Mas pode ser levado pra os dois sentidos Eu vou colocar aqui Vou colocar a palavra querida Pra dar uma questão de afeto Aquela casinha querida Era É o que? Como foi que você disse? Era muito bonita Não me lembro agora Vou colocar assim mesmo Aquela casinha querida Era muito bonita E a Camila colocou O filhinho De papai Vou colocar assim Vou colocar assim Só pra ficar melhor O filhinho do pai Do O filhinho do meu primo É muito chato Quando eu digo filhinho Eu não estou falando com o menino Ele é pequenininho Eu posso muito bem dizer Eu posso dizer, claro Mas eu posso muito bem dizer Que é filhinho no sentido De Ou eu posso colocar assim Pra ficar melhor Pra não haver confusão no sentido O filhinho do meu primo Completou 30 anos Tem como, gente? O filhinho Ser pequenininho Com 30 anos? Não O filhinho do meu primo Completou 30 anos Então qualquer pessoa Que lê essa frase Vai saber Que eu não estou falando De um bebê Eu estou falando De um adulto Mas que eu trato Como uma forma de carinho Filhinho Mãinha Mãinha É Mora no meu coração Hoje é aniversário Da manhinha Mãe Eu quero dizer Que é uma mãe pequena? Não Que é uma mãe Que está dentro de mim Uma mãe querida Então eu posso usar O Maíla É rematricular Por que não é rematricular? Porque o ré Ele não é um prefixo O ré O R e o E Não é um prefixo Isso aqui Então o correto é esse Rematricular E não isso Isso não existe Esse prefixo assim Não existe Com o hífen não Sabe por que? Porque eu coloco o hífen Nos prefixos Pré Pós E pro Então sempre que eu tiver Esses prefixos Ex também Eu coloco o hífen Ex namorado Ex Tracinho Namorado Pré História Pós Modernidade Então diante desses aqui Provida Aí tem Hífen Mas do ré Não Então rematricular É junto Terceira questão A palavra caminhãozinho No grau diminutivo Nos recorda Que são válidas Todas as considerações Abaixo Sobre esse assunto Esse assunto Diminutivo Menos um Aponte a exceção Então caminhãozinho O plural de caminhãozinho É caminhãozinhos Como de anelzinho Anéizinhos Sim Certo? Uhum Além de expressar O tamanho diminuído Do ser Pode A forma diminutiva Expressar emoções Ou sentimentos De diversas naturezas Carinho Mãezinha Ironia Santinho Depreciação Padreco Ok? Certo, né? Gente, observe que o diminutivo Também ele pode depreciar O que é depreciar? Depreciar é tratar De uma forma esnobe É tratar de uma forma negativa Como padreco Aquele padreco Já vai iniciar a missa Quer dizer Não trata de uma maneira Legal, né? De uma maneira negativa Trata Do mesmo jeito de santinho Tá, você é tão santinho Tá certo, santinho Santinho não quer dizer Que eu tenho carinho Quer dizer que eu estou esnobando Tratando como ironia Então está correta Em certos adjetivos Sufixos Característicos De um diminutivo Podem expressar Verdadeiro Superrativo Ele faz tudo Muito certinho Ele faz tudo Muito certinho Então Em certos adjetivos Sufixos Característicos Como diminutivo Podem expressar Podem expressar O superlativo Ele faz tudo Muito Certinho Certinho É diminutivo Gente Mas observem Que eu coloquei o muito Dando um superlativo A ele Então por mais que eu diga Certinho Pareça pouco Quando eu boto muito Aumenta Muito Certinho Certo Também Encontramos Em português Diversas desinências Caracterizadoras Do diminutivo Entre elas A forma Ote Como frangote Saiote E rapazote É diminutivo Gente Isso? Não Isso aí Já é outra coisa E é um Saiote É Não sei Melhor não O diminutivo Se fosse Terminaria Com Inho Mas todos Diminutivos Terminam Inho Gente Um saiote É uma saia curta Então dá uma ideia De diminutivo Saiote Certo? Saiote dá uma ideia De diminutivo Cadê a outra palavra Que tem Frangote Frangote Deixa eu colocar aqui Pra dizer a vocês Dizendo que tá com medo Deixa eu colocar aqui O que é frangote Deixa eu ver Ah porque vai aparecer O contrário O contrário Aí pra vocês Mas frangote Gente Ó Frangote Ave Pequena Então é um frango Pequeno Uma ave Pequena Isso é um frangote Então dá uma ideia De diminutivo Poxa Rapazote É um rapaz Com medo Com medo Mas é com medo Que é o franguinho Não é nem um frangão É um franguinho Um frangote E o rapazote É um rapazinho Rapaz pequeno Eita Seu filho ficou Rapagão Rapagão Rapaz grande Rapazote Rapaz pequeno Então eles dão sim Uma ideia de diminutivo Por mais que não tenhamos O hábito de falar Ou não Não saibamos Eles dão A ideia de diminutivo Ah O Everton Disse que Vê o V Agora O Ted O Ted Tá aqui Filho Eu dando aula E ele aqui Ele não sai não Né Ted Dá tchau Pessoal Tá com sono É assim Enquanto eu dou aula Ele fica aqui Na minha cola Sai um minuto Se eu vou pra cama Ele vai pra cama Se eu vou pro sofá Ele vai pro sofá É fofinho E danadinho Né Ted Bem danadinho Estressadinho E na letra E Nós temos O diminutivo Jamais pode indicar Sentido pejorativo Quem sabe que é um sentido Pejorativo Esqueci Isso aí Sentido pejorativo Alguém sabe o que significa No sentido de ofender alguém Ofender alguém Sentido depreciativo Gente Exemplo As mulheres Quando alguém vai Se referir a uma mulher Pronto O feminino Dos animais Sempre Tem um sentido Pejorativo Quando se refere a mulher E quando se refere a homem Não tem Tem um sentido positivo Exemplo Se eu disser Que uma mulher É uma galinha Quer dizer Que ela fica com todo mundo Ela não presta Ela não presta Ela é uma galinha Se eu disser Que o homem É um galo Ele é covarde É covarde Galo Eu entendo assim Nesse sentido Alguém entende Igual a mim Porque eu e a maioria Entendem o seguinte Se eu disser Que o homem é um galo Ele é o pegador Ele é o pegador Ele pega uma Pegar a outra Fica com todo mundo Se eu disser Que o homem é um cachorro Eu entendo nesse sentido Se eu disser Que o homem é um cachorro Nesse cachorro É porque Ele é Ele fica com uma E fica com outra É mulherengo Né? E se eu disser Que uma mulher é uma cachorra Mulherengo É mulherengo Você acha que é No sentido positivo? Não As pessoas Ali é uma cachorra Quer dizer Uma mulher não presta Ela não presta Ela não presta Ela fica com um encontro Ela não presta Não é mulher pra casar Não é? No popular é logo esse Não é mulher pra casar É uma cachorra Fica com um encontro Então quer dizer Quando eu digo Que o feminino Dos animais Se referindo a mulher Ele tem um sentido Pejorativo Ele tem um sentido Negativo Um sentido depreciativo Um sentido De que De que Só se refere A algo ruim E já o homem Algo bom Pra você ver Como o machismo Está atrelado Até no nome Dos animais Quando se refere A algum ser humano Até nisso Existe o machismo Então o diminutivo Jamais pode indicar Pejorativo É claro que pode indicar O pejorativo Sim É claro que eu posso Exemplo O prefeito O prefeito É ruim Não está pagando Ninguém Não está pagando A ninguém Está Roubando Sendo corrupto Aí eu digo Ali é um prefeitinho Eu quero dizer O que com isso? O prefeito Dos ruins O prefeito ruim Se não O prefeito não É um prefeitinho O prefeitinho Ele é ruim Então tem sim Um sentido Pejorativo Tem um sentido Pejorativo Por isso Que a alternativa A alternativa E está errada Pode sim Indicar um sentido Pejorativo Letra E Terceira questão Tirar um print Aqui Então gente Vou mandar o print Agora para o grupo Certo? Vou mandar o print Para o grupo E Até amanhã Vou finalizar a aula Já sei quem estava na aula Carlinhos Everton Eloise Camila Mário Maíla E Renata Então vou finalizar a aula E até amanhã Lembrando que amanhã Nós temos Tchau Aulas Também nós temos Quatro aulas Duas de manhã E duas à tarde Então se preparem Tchau, tchau Um beijo Tchau, pessoal Tchau, pessoal Professora Oi Como assim Duas de manhã E duas à tarde? Porque eu tenho que repor À tarde Duas aulas Que eu faltei Semana passada Uma E esta semana Eu faltei outra Então Eu vou ter que repor Eu vou ter que repor Duas aulas Já que a prova Semana que vem Nós temos que finalizar o livro Então Amanhã vai ser pesado Certo? Então, gente Tchau, tchau Um beijo Parece Everton Com o seu cachorro Por isso que quando eu vi O seu stories Eu disse que parecia com o Teddy Né, Teddy? Teddy Fica tchau